Eram refígens, cinco loucas e cinco prudentes E tomando suas robarinas, saíram ao encontro do corpo Mas as ruas reservaram azeite, quem desertou foram nós mentes E tardando o noivo entrando, adormeceram Mas a meia-dorte, ouviu-se no clamor Aí vem o doivo, saiu só o encontro E as ruas que o azeite, não reservaram Não deram e com o doivo, não sentiu seu abraço Essa história vai se repetir, nosso doivo voltará Pegará o mundo de surpresa, e até mesmo a igreja E só quem desertou azeite, quem desertou o pecado Vai sair ao encontro do corpo E vem os céus, mas será passado É quase meia-dorte, Jesus está voltando Como este nosso André diz, os calentos está evoluindo É quase meia-dorte, e você está dormindo O dragão tem uma frente, os portais estão se abrindo É quase meia-dorte, os troncos estão se abrindo Quando o tempo faze ouvir Depende de as portas, no ponteiro O outro vem a rir É quase meia-dorte, Jesus está voltando Com estas suas vestes, os palestros mais um santo É quase meia-noite, e você ainda tá ouvindo Pra ver o que eu atendi, os portamentos tão se abrindo É quase meia-noite, os troncos podem se ouvir Prepare-se para as portas, vão ter o que eu atender A quem vem a mim? Então o reino dos céus será semelhante às dez virgens que Tomando as suas lâmpadas saíram do encanto de noivo Cinco delas eram correntes, cinco loucas As loucas comandam as suas lâmpadas Não levaram azeite em suas vidas Mas as correntes saíram com as suas lâmpadas E o azeite reservado E daram o oito, todas atalheceram E eles também amam de um misto de calor Aí vem o oito, saíram do encanto Mas as portas, quando festeceram as suas lâmpadas E apagavam, pediram azeite a fudentes As quais lhes disseram não Para que não falte a voz que amassou Mas também, vítimas que vêm Tudo é recente com a voz E tudo é recente com a voz De novembro deirteen e de novembro deasmine É a parte de nós, a glória é a sua, Senhor Seu melhorar o meu amor, a glória é a sua, Senhor É que o homem tem a noite, o homem está voltando Ao mesmo as suas vestes, os paletes está em santo É às meia-noite que você tá dormindo A gente já sente que os portais estão te abrindo É às meia-noite que o povo vai sentir É mais que a porta do peito O doido vem ali, o doido vem aí O doido vem ali, o doido vem ali O doido vem ali, o doido vem ali É às meia-noite que você tá dormindo Aleluia!